Hi people, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai jogar aqui Among Us, né? Voltei aqui com os vídeos, né? Depois de um tempo sumida, mas voltei Vou colocar meu nome aqui e já volto Meu nome, gente, tá aí A gente vai jogar uma partida de Among Us Cada uma em um mapa Vamos começar Naquilo, vamos lá daquilo Ah, já iniciou o jogo Aqui na Dufa Chegamos, vamos nos trocar Você viu que agora a gente liberou um negócio de Halloween? Foi de ciano e de bruxa Hora que o jogo iniciar Eu volto com vocês Começou, gente Sou impostora Tenho sua impostora muito boa, né? Vou sabotar aqui elétrica Vou fingir que eu tô fazendo uma testa aqui Tentar matar esse carinha aqui Vamos, né? Eu fico muito nervosa sempre, né? Meu Deus, gente Ele não viu, né? Ele não viu É meu amigo aqui Meu amigo aqui, né? Voltei nele Falei que eu vou Falei que ia no over Falei que Ia de skip Mas fui no meu parceiro Gente, a Jéssica não me viu Menina é cega É impossível Gente, impossível Menina Eita, gente Meu amigo Quando você tá fantasma e é impostor Dá pra você sabotar Dá pra você sabotar Dá pra você sabotar Desculpa esses outros barulhos aqui Barulhos externos E tal A gente colocou muito tempo de kill Muito chato isso Um monte de kill Um monte de tempo de kill Muito ruim Eita, ficharam aqui nós Quem? Eu estava No armazenamento Sou muito boa em postura Muito boa Nossa, é o fundo do Desculpa, gente Esses barulhos Gente É Eu tô acusando o amarelo Então vamos de amarelo Eu vou de amarelo Vou escrever Eita, gente Alô Tá lá Mas tá jogando o meu celular não No seu? Não Gente 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 Fui desconectada da sala Vamos entrar em outra Agora eu vou continuar no The Scout Que é o que eu acho Porque esse aqui eu tô mais acostumada Sem impostoras, sabe? Que eu já conheço todos os cantinhos desse mapa Ele é o que eu já me acostumei A hora que o jogo já começou Eu já vou voltar com vocês Gente, começou Começou Só tripulante, né? Perdi minha vez de impostor Nossa, gente Um monte de tags Muito ruim Eu não gosto Não gosto de ser tripulante Eu só jogo a mão Com o intuito 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 Eu não sei se fala direito Intuito Morri Que cobra Essa florzinha Não gostei dela Gente, não liga Pra esses outros barulhos É Aqui Meu pai Tô falando Ah, vou escrever aqui Que cobra Essa Florzinha É muito chato Muito chato Muito chato Ai, gente Foi muito Desculpe Muitos barulhos Externos É que meu pai Tô falando Tô gravando Isso só pra não Tinha vocês sem Conteúdo E tal Sabe? Fantasma É mais fácil Isso é uma coisa Que eu não entendo Como que Fantasma Consegue fazer Escã Vou fazer aqui Uma das desquises Mais fáceis Olha Gente, uma task Que me Deixou Com certeza Me deixou muito Irritada Muito irritada Gente Gente, eu não sei O que aconteceu De novo Aqui No Among Us Mas fui desconectada De novo De novo A hora que eu Vou entrar Numa sala E vou tentar Jogar, né Porque desse jeito Está impossível A hora que eu Já conseguir Entrar Eu volto Entrei, gente Entrei Espero que eu Seja impostora A sala É a sala É a sala do MV Bolsonaro Né Olha Tem o Bolsonaro Aqui Enfim Existem dois impostores Entre nós Ai, gente Falando nisso Enquanto eu vou Aqui jogando Vou contando Uma Um negócio Desse jogo Sabe no início Do jogo Não aparece Aqui, ó No cartão Vou fazer um mostro Deixa eu Fazer aqui Pra não levantar Suspeitas Sabe Aqui, ó Aqui tem o Tem o Laranja E o Verde Eles eram Casal Daí eles tiveram Ciano Só que se vocês Foram parar Pra pensar Laranja Com verde Dá marrom Não dá ciano E verde Com azul Que dá ciano Então o ciano É fruto De uma traição Do verde Daí O Azul Daí Aqui na discussão Sabe Você Aparece O verde E o laranja É Brigando Sabe Porque Eles estão brigando Eles estão discutindo Na verdade Pra quem vê Quem vai ficar Com a guarda Do ciano Daí o azul O azul E o verde Se juntaram Pra Se juntaram Pra Pra matar O ciano O próprio filho O verde E o azul Iam matar O próprio filho E chamaram O vermelho Pra ajudar Por isso E daí Por isso que o vermelho No começo aparece Falando Shhh Entendeu E também Daí aparece Ele fazendo Shhh E o Desculpa Por isso que Quem é impostor Aparece em vermelho E quem é tripulante Aparece em verde Água Em ciano Porque o ciano Era inocente E o vermelho E o azul E o resto Eram culpados E na logo Do jogo Agora que você vai ver Aparece o verde O vermelho E o azul Como representação De impostor E no resto Aparece o ciano O laranja E o resto Das cores Então né gente Faz muito sentido Ai gente Eu vou voltar Que eu não vou Fazer nada Eu só vim aqui Eu só tô jogando Essa partida Pra contar Essa curiosidade Pra vocês Desculpa A gente ligando Tá Desculpa Ai gente É muito chato Esse jogo Ai E eu falando Que que era Não agora né Agora eu falo Que eu sou chato Né É estranho Supostamente Isso é estranho Se Se eu tivesse Em cá Com os meus amigos Tipo Tchau Gente Desculpa Tá Gente Essa task É um saco Eu odeio ela Mas hoje Ainda que ela Tá legalzinha Ai Que saco Manda aqui Que foi Que Ai gente Vou sair Desapartida Gente Vou entrar Aqui no Mira HQ Né Cor rosa Nossa Que eu queria Mesmo Era cor Vermelho Ai que vermelho Pronto Gente A hora que Estartar o jogo Eu volto com vocês Olha Eu e meu irmão Ali Olha Eu e o invisível Tia irmão Estartou Que saco Seu Tranquilante Eu não sei Pra onde Que tem que levar Ah Só fazer isso Gente É muito fácil Essa task É muito fácil É muito fácil É mais fácil De todas Eu acho essa sala Tão interessante Ai gente Uma coisa Ai gente Que milagre Não tem task De cartão Ai gente É muito complicado Aqui Sei lá pra baixo Que com certeza Aqui Vai ter task Aqui Balão Muito fácil O task Gente Aqui Aqui tem task Mano Onde que tem task Nessa desgraça Aqui Ai gente É muito complicado Quem Onde Aqui Vou Deskip 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 Gente Podia Dizkip Deskip Deskip A voz Meia rouca Mas Vamos ver É É O impostor É O invisível Ser Invisível Ele acusou E saiu Com medo De ser Ejetado Ele acusou isso aí com medo de ser ejetado Eu acho que é o branco Acho que é o branco Eu odeio fazer Ai Eu odeio fazer isso Laboratório é pra cá Aqui ó Pro reator Descontaminação Descontaminei ó Saiu covid Acho que quando tá muito rápido o mapa eu não gosto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dois, três Muito fácil Agora vamos no laboratório Gente, olha O que é que eu tenho que fazer aqui no laboratório Não More hit Ai, gente, tá muito sem graça Essa parte Que se irá Vão tirar a inocente da nave Coitado Agora eu continuo fazendo esse teste Que deu certo Gente Gente, então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Tchauzinho Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal